Olá, sou Tônico Cavaltante da equipe Glauco Lima, treinamento de cães. Hoje vamos para o comando de defensa. Essa daqui é a Lucille. Nós vamos trabalhar de uma forma sempre alegre com o cão, para que ele seja conduzido da melhor forma. Vamos lá, Lucille. Chama o cão ao junto. Espere que ele te acompanhe. Bem devagar o comando. Agradando. Tente parar seu corpo. Dá o comando para ela. Sim. Sente. Bebismo. E agrava. Sempre sentindo. Mais uma vez. Com alegria. Vamos lá. E junto. Espasso pequeno até que ele aprenda a andar. Sente devagar, ok? Está na frente. Para o outro. Para o outro. Sente. Imediatamente pergunte a grávida. Mais uma vez. Um, dois, três. Aí. Pare o corpo. Sente. Sempre comando com a mão direita, para que ele olhe para a sua mão, e recebe o comando. Ok? É isso aí.